Vamos subir a ele, pode deixar ele, deixa a ponteira, vai. Bom, então vamos. Acho que nós podemos conversar oficialmente a discussão, né? E eu estive aqui a coisa de... Então foi lá, por lá, por causa deles? É a campanha, por causa deles, sai. Eu e o professor Bortolotti estivemos aqui há uns três ou quatro meses, mais ou menos, de que a mão que é. O bom de solicitação da prefeitura, a FAUBEL, que é a fundação da Universidade de Londrina, encaminhou uma proposta para a revisão do ponto de aula. E nós estamos aqui hoje para dar um start oficial nesse trabalho. Então, como a gente estava discutindo, a cidade tem um plano de doutor e a legislação, ela prevê que os planos em geral, no máximo, no espaço de dez anos, passem por um processo de revisão. Por quê? Porque o plano, obviamente, ele existe, ele define várias coisas, mas a cidade, ela tem uma dinâmica própria. Então, no andamento desse desenvolvimento, surgem fatos novos, né? Subirem alterações de perito urbano, eventualmente alterações legais, feitas pela forma de vereadores. E tudo isso precisa depois ser harmonizado para que a sociedade não perca a sua estrutura básica. Então, esse é o processo de revisão. Na sequência, eu gostaria de falar da nossa equipe, né? Eu sou o Fernando Fernandes, então, o seu dinheiro seguiu a turma área de infraestrutura urbana em geral, mais especificamente de saneamento. Então, a parte de árvores, boto, drenagem, resíduos sólidos, né? O plano diretor, ele tem, é uma, ele tem que ser desenvolvido numa base ambiental, né? Então, vamos dizer assim, nós não podemos fazer um acompanhamento sem antes considerar as características ambientais necessárias para o município. Essa parte fica comigo e com o engenheiro Marcos. Ele não pôde vir hoje, engenheiro ambiental, né? Trabalha comigo, vamos dizer assim, nessa plataforma ambiental. O João Batista Bortolotti, aqui do meu lado, o professor Bortolotti, foi um dos que implantaram o curso de arquitetura na Universidade de Londrina, atualmente ele está aposentado, já passou pela FAMEPA, uma pessoa que tem uma experiência muito grande em planejamento urbano, propriamente dito, né? Então, os coordenadores. A Elisa, que também é professora na Universidade, está fazendo doutorado, ela vai participar mais remotamente, porque ela está fazendo doutorado em São Paulo, né? Mas vai estar acolhendo com a gente também. A Danae, que também é arquiteta, mais voltada para a parte de mobilidade urbana, né? É o engenheiro Aldirinho, engenheiro civil, engenheira Sandra. A Ana Letícia, que está aqui do meu lado, é arquiteta também. A Ana vai ter um contato mais direto com o grupo. Ela faz parte da coordenação, junto comigo e o Bortolotti, né? Então, é uma pessoa que, eventualmente, vai estar em contato com você, com a pessoa que for designada para trabalhar junto com a gente, né? E o Lino, né? Que está aqui comigo também, ele é geógrafo. Então, ele trabalha mais com essa parte de mapas, né? Sistemas geodeferenciados, né? Eu acho que é um dos trabalhos que a gente vai desempenhar justamente. O que vai desenvolver um bom trabalho é que a prefeitura tenha um técnico dela, né? Que seja o nosso parceiro local, né? Nós vamos vir aqui algumas vezes, mas alguns trabalhos deverão necessariamente ser desenvolvidos aqui. As oficinas, por exemplo, é esse técnico local que vai fazer com o nosso apoio. E uma coisa muito importante, assim, é que esse técnico, ele não vai ser só um mero apoio para o nosso trabalho. A nossa ideia é de formar alguém que, depois da gente terminar o nosso trabalho, possa fornecer à prefeitura esse apoio. Exatamente. Então, o Lino estava falando que existe um concurso público que vai ter uma coordenação, né? Então, assim, é um aspecto que eu queria enfatizar muito que o nosso trabalho, justamente por ser feito pela FAUEL, uma empresa, vamos dizer assim, a gente não vai vir aqui com produtos e falar, olha, é isso aqui, sabe? Esse trabalho é um trabalho que vai ser desenvolvido junto com vocês. Até porque, e eu fico muito contente que o presidente da Câmara esteja aqui, porque os grandes gargalos vocês já sentiram, né? Você vai transmitir isso para a gente, nós vamos fazer estudos, dar ideias, mas a gente gosta de desenvolver esse trabalho de comum acordo. Então, imagina que a gente viesse aqui hoje, fizesse essa apresentação, pegamos um monte de dados e daqui a alguns meses a gente tivesse, olha, é isso aqui. Tá, clico, pronto. Bom, você, primeiro que você não participou, segundo, você vai ter dificuldade de entender, né? Todos os passos, eu já vi em prefeituras, que o plano ficou na gaveta. Não, nós queremos um plano que seja aplicado, né? Ser instrumento do trabalho. Por isso que a existência desse profissional, ela é muito importante. Ela é mais importante, eu diria, para a prefeitura do que para a gente. E aí, a gente vai ter a repada do município. Exatamente. A diretora tem município.